Tchã-tchã! Vamos brincar de cadê o meu amarelo? Tem que me tirar no quarto escuro E vocês tem que tentar me procurar E lá vai babá Vamos tentar Tô difícil Opa, então ela não está Tchã-tchã! Vamos tentar Viu! Se tiver no quarto escuro Hoje tem que ficar no quarto escuro Tchã-tchã! Esco pra dar Viu! Tchã-tchã-tchã! Tchã-tchã! Tchã-tchã! Agora eu vou dormir um pouquinho